Seco Chique, chique, se abriu O que é seco Jurema Contigo A ela é forte, cabineiro Peu na xara, vou xibar O tabuleiro A seca de rame A palma da esperança Nas pedras de saúde E a vida impina O outro Não me diz Que a tristeza É tudo Afeleiro, amarelo Afeleiro Parará 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 Seguro Chiqui, chiqui, se abriu Seguro Chiqui, chiqui, se abriu A seca no chão A palma da esperança Nas pedras de saúde E a vida impina O outro É uma beleza E a vida impina O outro É uma beleza O outro O outro É uma beleza O outro O outro O outro O outro É uma beleza O outro O outro É uma beleza O outro O outro É uma beleza 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 É uma beleza O outro